Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Metal Slug Tactics e eu acho que vai dar boss né vai dar boss é que aqui eu tava dando uma olhada nessa tela aqui e tem uma coisa aqui que eu não tinha pego que essa medalha aqui ó olhando na legenda mas não parece ser nada demais não ela pode ser usada para melhorar imediatamente uma das suas três ações especiais escolhida aleatoriamente só que eu não vou conseguir pegar né se fosse para pegar essa medalha eu deveria ter feito essa tela aqui primeiro e depois já conseguiria acesso para ela já que agora eu não tenho acesso a nenhuma delas aí porque terminando aqui já vai ser o boss né então se eu vier para cá eu consigo pegar é caixa de munição caixa de melhoria e dinheiro aqui eu consigo pegar o que que tem duas moedas ali aqui é mais moeda né então acho que eu vou vir para cá é mais moeda e tá quais são os objetivos do estou com boio antes que ele chegue a última saída nunca sofra o nocaute com qualquer personagem tá isso é fácil tá bom é facinho destruir aquele cara ali ó comboio eu ver aqui ó destruiu o comboio antes que o tempo se acabe ele conseguir escapar você perde ok não dá para sair com alguém aqui ó e tem alguma cobertura e cobertura aqui ó quem seria o melhor para sair aqui nessa posição eu acredito que a l porque a l não a fio porque a l ela comba muito bem com o marco e eu vou colocar fio para sair aqui e ela já pega cobertura ali depois eu não posso botar aí e aí ó ó ó é a que a saída a e é onde eu com boi eu não pode chegar ar você podia colocar alguém ali tá então tem jeito tem que pôr os três aqui em cima eu vou colocar e aí a 2 colocar qualquer disposição não vai fazer diferença né só tem esses passinho para iniciar Ok, então vamos lá, o comboio tem 60 pontos de vida, ela já não consegue acertar o comboio daqui, se eu me movimentar para cá, ela acerta o comboio, peraí, ela não acerta dali de cima? Não acerta, e Karma Especial, também não acerta, eu consigo movimentar ela bem lá para baixo, só que todas as áreas de cobertura, ela consegue vir para cá, aqui é coisa linda, eu teria que primeiro movimentar o Marco, para dar o bônus de ataque dela, só que aqui o Marco não consegue pegar muita esquiva, ele precisa de pelo menos 3 pontos de esquiva, para gerar o ataque dobrado, se eu ficar aqui no caminho, eu acho que o comboio me atropela, deixa eu ver a Phil até onde ela vai, a Phil consegue pegar a cobertura, ela consegue pegar a cobertura aqui, 4 de distância, só que ela não consegue fazer mais nada além disso, ela também consegue vir para cá, ela só não consegue ir para cá, porque a Phil está no caminho, eu vou pegar a cobertura aqui, o Marco não consegue ir para lá, não consegue, porque ela não deixa, ela está no caminho, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou vir para cá, ganhar adrenalina, vou vir para cá, ganhar adrenalina e cobertura, e eu vou vir para cá, provavelmente eu vou ser transformado em, ah, eu consigo vir para cá, só que aqui eu não consigo, eu queria que seja o contrário, mas aí eu perderia a sincronização, ou eu não pego a sincronização, eu não pego a cobertura com o Marco, esse cara aqui, ele me acerta em qualquer lugar que eu ficar aqui, eu teria que ficar nesse ponto aqui, esse aqui não me acerta, esse aqui, ele anda, deixa eu ver, aqui, certinho, é porque aqui também tem um problema, eu não consigo pegar o bônus aqui, mas se eu vier para cá, eu consigo sincronizar, aqui, beleza, aí eu consigo dar dois ataques aqui, ela vai perder um pouco de vida, e se eu usasse essa skill aqui, aqui, eu preciso acertar aqui, mas aqui eu não faço nada, né, aqui eu mesmo me mato, não faria diferença, eu tira 5 de dano, essa aqui tira 4 de dano, mas eu vou tirar 8 no total, com essa aqui eu consigo tirar 4 de dano, se eu pular daqui para cá, eu sincronizo, mas não adianta nada, porque não vai pegar, esse aqui eu consigo matar na queda, mano, vamos focar no comboio, é só eu não morrer ninguém dos meus, vamos focar no comboio, 3, 4, 8, sincroniza, ok, 3, perfeito, determinação, ela pode atacar ainda, ela não terminou o ataque dela, então ela comba ainda, ela consegue movimentar o, não, não consegue, seria engraçado, mete bala, 6, beleza, se eu tivesse melhorado a Phil, ela daria 12 de dano, é, não combou, é verdade, se eu tivesse melhorado a Phil, ela daria 12 de dano, não sei se foi uma boa ideia, talvez seja melhor retornar, eu acho que eu vou retornar o turno, você só pode atirar a sincronização em um chefe, ou mini chefe, uma vez por turno, depois disso o chefe ficará imune a sincronização, por isso que não estava funcionando, lá no outro boss, ele tem esse escudo aqui, de sincronização, tá, vamos encerrar o turno de aqui agora, hum, caramba, ok, não virou o múmia, eita, machucou, não, vai fechar ela, não fechou porque cortou a cobertura, ah, ele vai continuar indo, entendi, pensei que ia acabar aqui já, então o que tiver na frente ele sai destruindo, ah, faz sentido, como é que eu vou sincronizar isso aqui agora, não tem muito o que fazer, né, eles não passam um por dentro do outro, na movimentação, pode ver que eu não consigo atravessar um aliado, só consigo fazer esse tipo de movimentação, para ela chegar aqui, eu teria que colocar ela aqui, eu vou tentar dar um all in aqui, colocar ela aqui, colocar, como só sincroniza uma vez, o ideal era que os três, vou vir para cá, vou vir para cá, vou vir para cá, vou conseguir meter um ricochete aqui, e aqui, sincronizado, é, aí não adianta nada as outras duas estarem ali atrás, porque eu só consigo uma sincronia, né, mas vai fazer um estrago aqui, e ele ficou abrigado, tirou nove, mais a granada, três, mais meu tiro, quatro, determinação, aí eu vou meter mais um, uma rajada, para tirar mais seis, eu estou focado no objetivo, estou all in aqui, total, se eu atirar aqui, ainda tiro mais pontos de vida, peraí que eu acho que eu posso usar a granada aqui, aqui e aqui, vai sincronizar assim, peraí, então vai sincronizar, por que que está sincronizando com essa arma e com a outra não, aqui nesse ponto aqui não tem sincronia, mas se eu atirar aqui também não tem, se eu atirar aqui tem sincronia, ele vai atirar aqui, ele está entendendo que esse alvo aqui é para sincronizar, então aí perde a cobertura, então é, e, não faz sentido essa arma, tem que ser essa aqui mesmo, tem que ser essa aqui, beleza, eu sobreviver, eu consigo matar o comboio na próxima, a granada vai embora mesmo, 3 de dano aceitável, virou múmia, virou múmia, desacoberto, tirou a cobertura, virou múmia, acho que dá para finalizar hein, não, aquele cara lá em cima não consegue fazer nada, que ele está em outro nível né, vai virar múmia também, se for acho que é GG, vamos ver, esse cara na frente aqui talvez ele me atrapalhe, caramba tem bicho na tela hein, se não focar no caminhão não tem como mesmo não viu, ok, vamos lá, então vem para cá, cabeça da múmia, vai tirar só 5, achei que tirava 9, e o foguinho, foguinho é só colado, ah, acho que mata, preciso de 3 cabeças, foi bom enquanto durou, nossa ela está com 1 de vida, e rapaz, a cabeça atravessa, se esse cara entrou na frente ele me lascou, peraí deixa eu me movimentar, para cá, e aí depois ela se movimenta para cá, é isso ó, cabeça aqui, cabeça aqui, ainda bem que o objetivo era esse né, ninguém morreu, aí conseguiu o objetivo secundário, fácil, é, vou ter que fazer o boss mano, foi muito rápido, vou ter que fazer o boss, vamos lá, vamos para o próximo boss, 103, equiparam, confirma, vamos lá, o que nós temos aqui, temos o apontar, causa mais um de dano, aplicado a alvos localizado no limite, ou além do alcance da arma, entendi, fraqueza, aumenta o dano, vou colocar essa aqui, ah, mas é na arma normal, não, não é na arma normal não, é na arma especial, reduz em 2 o dano causado, peraí, mas ela está marcando que meu dano aumentou, ah não, é dano mais 2 aqui ó, e causa fraqueza, aumenta em 2 o dano causado, e aplica fraqueza, com certeza, está confirmada, agora vamos lá, Marco, posso pegar o ricochete 2 agora, essa arma é forte, ação perpétua, cada vez que a unidade, aplica um status a um aliado, esse aliado, usa, usa sincronização do inimigo, mais próximo, dentro do alcance, se possível, a unidade, conta como participante, desse ataque, da unidade, interessante, para ele é muito bom, porque ele tem habilidades que melhoram os personagens, mas o ricochete também é bem forte, porque o ricochete a gente pode atirar duas vezes no mesmo cara, pegar o ricochete, e a Eri, tem o corte rápido, causa 5 de dano e anti cobertura, passiva, todas as ações especiais da unidade, possuem instigador, cada vez que esse ataque acionar uma sincronização, mais um de dano é causado, e ela sempre sincroniza, praticamente, vou pegar aqui, o subcomandante, confirma, empurrão 2, marca, da pressa, cada vez que a unidade move um inimigo, ela aplica pressa a esse inimigo, na próxima vez que a unidade for atacada, os atacantes recebem um movimento bônus, os ativos, tá, se eu movimentar um aliado, aplica antes de estilo germe, e o curativo ali no final, ah, vamos pegar esse marca da pressa, ok, cuidado, eita, mas o que é isso, sai novo, é, eu só posso enfrentar o inimigo, vambora, final de rádio bloqueado, vamos ver o que é isso aqui, se é novidade, ou se é conhecido, e rapaz, tá, vambora, ok, eu não lembro desse, mano, é que eu joguei muito metal slug, até o 3, vamos ver aqui, qual que é a situação, temos 3 pontos para começar, o inimigo, ele tem proteção, contra a sincronização, depois da primeira sincronização, esses caras aqui, eles já começam com uma baita vantagem, mas, se eu colocar a R aqui, ela consegue estraçalhar esses 3 aqui, então vamos botar a R aqui, só que ela não vai se movimentar, né, esse que é o problema, essa é a parte do jogo que eu não gostei muito, esse negócio de gerar adrenalina só se movimentando, colocar ela aqui, colocando ela, vou colocar o marco aqui, e colocar a fio aqui, começar, esse boss aqui, esse boss aqui, eu acho que ele é o boss, ele é do metal slug 2, com certeza, que é o boss da areia mesmo, né, do deserto, só que eu acho que eu não estava reconhecendo ele, porque ele vem de baixo para cima, né, no deserto, ele vem de baixo para cima, mas eu acho que é ele, é o boss, é o boss 2, do metal slug 2, quase certeza, vamos lá, começa, mission, start, player turn, ok, o bicho tem um já um arrebento aqui, vai matar todo mundo, ele tem esse dano aqui, um projétil atrasado, atinge essa área designada, pô, então não preciso nem me preocupar com esses caras aqui, que vai morrer tudo, ela consegue vir para cá e matar esse cara, só que eu preciso gerar mais, aqui ó, tem que vir para cá na verdade, gerar adrenalina, se eu vier para cá e eu matar esse cara, eu ganho uma ação bônus, e eu consigo matar aquele cachorro, se liga só, é, ó, tiro aqui, ganho uma ação bônus, eu consigo matar o cachorro lá, talvez eu ainda consiga me movimentar, não, não consigo, esses aqui estão praticamente tudo morto, a Eri, ela consegue acertar esses dois, na verdade, ela até acerta a menina ali, porque ela precisa movimentar, deixa eu movimentar para cá, eu pego cobertura, e acerto os dois ali na frente, e aí o marco, aqui eu estou coberto, o marco, se eu vier para cá, eu estou arriscando demais, talvez esse cara aqui não borra, eu acho que o correto mesmo, seria eu vir para cá, para essa cobertura, e dar uma machine gun lá na frente, eu deixaria esse cara aqui no osso, e com ela, é, não sei se foi uma boa ideia, não consigo pegar esses dois aqui, vamos abrir essa tela, vamos ver qual é que é, vai, ok, aplicou fraqueza no cara aqui, só que os dois estão cobertos, só quem não está coberto é ela, tá, vamos encerrar o todo, 60 pontos de vida, eita, ele sai do lugar, é isso mesmo, ele ataca antes do ziririr, vixi, tem mais, ah tá, agora o próximo ataque, vai pegar essas áreas tudo aqui, ok, então eu tenho que usar meus ataques mais fortes agora, então ela vem para cá, para gerar mais adrenalina, certo, aí aqui ela consegue, dar 6 de dano, com esse aqui, ela dá 5 de dano, aí o Marco, tem que vir para cá também, para gerar o máximo de adrenalina possível, assim, aí eu consigo ricochetear, duas vezes, um aqui, e um atrás daqui, então eu consigo fazer isso e isso, e aí a Eri também, ela vem para cá, para cá na verdade, aqui ela consegue sincronizar, tem um aqui e um aqui, é, só consigo sincronizar uma vez, e essa aqui eu acho que é o que dá mais dano, eu vou tirar muita vida, tirar 18 de vida nessa sincronia, toma, receba, vagabundo, coloquei um aqui e um aqui, sincronizou, subcomandante, sincronizou, subcomandante, determinação, e coxeteio agora, um aqui e um aqui, receba e receba, o subcomandante é o que mesmo, cada vez que esse ataque sincroniza, mais um de dano é causado pela sincronização, de personagens durante o ataque, todos pegam, subcomandante, e agora ela descarrega essa aqui, tirei muita vida, tirei, rebentei, tem dois terços da vida quase, encerra turno, vai cair os mísseis dele agora, que ele soltou, isso, easy peasy, achei que ia ser difícil, no final das, com a tela inteira, menos essas áreas aqui, ainda bem que eu estou protegido, mas eu consigo matar ele agora, só fazer a mesma coisa de novo, é que eu não tenho adrenalina, para isso, mas eu mato, aqui não tem erro não, só nessa sincronia aqui, já vai acabar com a vida dele, toma, 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 determinação, aí com ele aqui, eu consigo fazer o ricochete de novo, provavelmente, é, movimentando para cá, eu faço outro ricochete, e é bem forte, um aqui e um aqui, é forte, essa é muito forte, porque se você pegar em linha reta, você pode dar dois tiros, na mesma direção, é muito forte, ó, desbloqueei o, é Tarma né, o nome do outro, é o Marco Tarma, é isso mesmo, ok, confirma, acho que volta, isso garoto, agora sim, que nós liberamos aqui, que nós liberamos aqui, é, então, liberou de novo aqui a tela, para mexer com as coisas, mas eu acho que eu só consigo ver o, o cidadão, dentro lá do, do meu QG, mas vamos ver aqui, o que tem para comprar, vamos lá, vamos lá, mais dois de dano, na arma da L, lentidão, mano, eu não tenho como não, comprar as coisas para ela, isso aqui muda a área de efeito, da arma, para essa posição, mas eu não gosto disso aqui, não, isso aqui não me atrai não, mas agora aqui, aumentar o dano, oito, mas vai aplicar lentidão, não sei, não, 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 não quero aplicar lentidão, só que aumenta o dano, não é só a lentidão, 24, vou comprar, pronto, apontar, apesar que as metralhadoras, são fortes, bombardeio, o que esse bombardeio faz, dobre o dano, causado a veículos, olha, isso aqui para boss, é top, dobre o dano causado, a veículos e elementos ambientais destrutíveis, o boss é um veículo, interessante, vou comprar esse aqui dela, o dele é o apontar, o que o apontar faz, causa um de dano aplicado, localizado no limite, ou além do alcance da arma, não, esse aqui eu não posso comprar, porque eu já tenho três melhorias, ok, gostei, vamos dar uma olhada, aqui, ação especial, então ela tem um superaquecimento, três agora, que aumenta, mais um de dano, mano, isso aqui é forte, porque se matar, eu ataco de novo, não dá para deixar passar, vou pegar o superaquecimento, e aí acabou, não posso fazer mais nada, a não ser comprar mais coisas aqui com a Rumi, tá, liberei a área das múmias, ok, vamos voltar, e vamos ver se eu consigo ir para o quartel general de novo, voltar, 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 por que que tem o botão de voltar, se não dá para voltar para lugar nenhum, como é que eu volto para, eu quero voltar para o quartel general, pô, eu tenho que morrer para acontecer isso, olha, o botão de voltar aqui, não faz nada, é sacanagem, deixa eu ver, continuar, menu principal, não tenho opções, vou deixar para ir para Sirocco City, novamente por último, vamos para a selva aqui, eu não tenho opções, quer dizer, eu tenho opções do jogo aqui, para a selva aqui, aqui eu posso voltar, transmissão, esse documento menciona um culto aliado ao Morden, habitantes de Source Up Jungle, até recentemente viviam em isolamento, até mesmo de Sirocco City, então por que agir como amiguinho dos rebeldes agora, os rebeldes convenceram a população, de que o governo mundial estava planejando, uma integração forçada, o que é falso, claro, absurdamente falso, totalmente falso, ok, acredito em você, enfim, uma sacerdotisa local, Pacar, lidera um culto perigoso, ela foi o primeiro ponto de contato do Morden, ele a encorajou a tomar o poder, agora ela não passa de uma fantoche, trabalhando sob o controle da rebelião, sem ela a aliança deles poderia entrar em colapso, mas não podemos confiar em uma mera possibilidade, começa quebrando o domínio militar dela na selva, depois decidiremos o próximo passo, ok, tá, eu gostaria muito de voltar para o quartel general, mas me parece que não tem como, a não ser que eu morra, essa é a parte roguelite do jogo, né, toda vez que você morre, você consegue melhorar e trocar de personagem, mas eu não entendi por que que eu não consigo voltar, ah, eu acho que eu consigo fazer o seguinte, eu consigo voltar para o menu principal, deixa eu ver se é isso, e aí se eu clicar em novo jogo, e voltar para o QG, é isso, acho que é isso, aí, aí libera o Tarma, beleza, está liberado, continuar, então você foi criado em uma igreja, esse aqui é o quartel general, só dá para voltar para ele, indo no menu principal, e clicando em novo jogo, zoado isso, não curti muito não, nunca teria imaginado, você sabe que não fui eu que desenhei, o uniforme feminino do deserto regular, não sabe, não, não foi isso que eu quis dizer, é que você parece muito independente, para fazer parte de qualquer religião, você não está errado quanto a isso, fugir da igreja para morar na rua, era tão ruim assim, não me entenda mal, sei que eles queriam o melhor para mim, mas eu sonhava com a liberdade, é por isso que estamos aqui, não é, liberdade, certo, então agora, aqui o Tarma, aqui ó, e aí ele tem a faquinha, ah, o Tarma é dano corpo a corpo, e ele tem a calibre 12, deixa eu ver como é que é isso aqui, ah, ela pega 3 quadrados para frente, não sei se é legal não, e a faquinha, não sei se o Tarma é muito bom não, habilidade inicial, carrega uma casa dentro do alcance, causa 4 de dano e anticobertura, o Tarma recebe 1 de esquiva, por alvo atingido, mas só atinge um alvo, e essa outra aqui, a sincronização todos tem, só dá para ir com 3 mesmo, ó, então, mas era para ter liberado mais alguma coisa aqui, que é para a gente poder trocar os personagens, aí eu vou voltar, e aí vou dar novo jogo de novo, tá, o Tarma já está liberado, não, ele zera realmente, tá, ok, já ouvimos essa conversa, vou pegar aqui, ó, vou pegar os 3 aqui, tá, dificuldade, agora eu posso mudar minha dificuldade? Não posso ainda, tem que terminar o jogo, acho, tá, vou tentar fazer um esquema aqui, vou confirmar, já saí, deixei o Marco lá, e vim com o Tarma, é isso, agora vamos entrar aqui, na selva, a Sirocco está ali, está bloqueada ainda, ok, tá, isso aqui a gente já sabe como é que funciona, agora eu vou sair de novo, menu principal, se for isso, achei bem fraquinho, novo jogo, é, mas não apareceu, porque eu sei que aparece a menina aqui, que eu já tinha feito isso na outra vez que eu joguei, ela aparece aqui, e é com ela que a gente consegue liberar os outros personagens, a Leona, o Ralph, o Clark, mas eu acho que tem que terminar o jogo uma vez, é bem estranho, não é isso, mas ok, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, já na selva, eu não sei se eu vou usar o Tarma, eu vou ter que usar para ver como é que ele é, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, o o o o o o E assim ficou pronto.